Júri, eu estou agora aqui para o formato do YouTube, os 40 anos, pô. Não estou a sentido. Não? Não se nota. Isto tinha a mesma classe se fosse 3 carros novos. Não, mas a questão não é essa. A questão é que 40 mais 40 mais 40 são... É, vai ser o que eu vou conquistar. Muitos anos de vida. Obrigado a todos por estarem presentes. Já perdi a conta. Se estão aqui, Zé, porque são importantes... Mentira, a mais gente não vê isso. ... e 40 sobre o terreno. Tchau. 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 E aí E aí E aí Vai! Vai! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! E aí Every time I'm blue Música 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 Música